Sim, de volta ao canal e tal, é bem ausente aí nos últimos dias, porque peguei uma virose pesada desde sábado, fiquei muito baleado nos últimos dias, demorei um pouco pra me recuperar, mas agora já tô 100% e vamos voltar à programação normal, porque eu quero falar do ex-garoto da Califórnia, que foi chamado por Dana White, presidente do UFC, de homem de meia-idade da Califórnia. Mas quem acompanha o podcast do Sexto Round nos últimos anos sabe que por lá a gente já chama o Raya Faber de o vovô da Califórnia há muito tempo. Depois de mais de dois anos e meio parado e tendo completado 40 anos em maio, bateu aquele comichão, aquela coceira no Faber, bem comum com veteranos do MMA que voltam, não conseguem parar, a gente já tá acostumado, mas ele topou não só estrelar o UFC Sacramento no último sábado, que é na sua cidade natal, como pegar um garotão de 26 anos, uma das maiores promessas dessa categoria, o Rick Simon, que tava invicto uma série de 8 vitórias consecutivas e invicto em 3 lutas no UFC e fez parecer fácil, deitou o garoto com segundos. O Simon, que é bem arisco e dinâmico, bem favorito nas bolsas de apostas também, né, a gente não sabia qual Faber a gente ia encontrar dentro do octógono depois de tanto tempo de hiato e com a idade chegando também, acho que ele deu uma subestimada, ele foi pra cima agressivo demais, se abriu muito ao risco, né. Logo quando o veterano era mais perigoso, o Simon, que de repente achou que ia resolver de qualquer maneira e tirar a onda, tava aberto que nem uma flor. E não se faz isso, se subestima um cara que sempre foi um lutador extremamente completo, com caminhão de experiência na bagagem, que contra-golpeia bem, tem uma mão direita pesada, bom sistema de defesa de quedas, é muito bom no submission, né, na luta agarrada, vem competindo inclusive em torneios de submission contra alguns dos maiores nomes do circuito e não vem fazendo feio. E finalmente é um profissional de primeira, ele vem puxando os treinos da Team Alpha Male durante todos esses anos, virou uma espécie de head coach, treina todo dia, né, sempre bem preparado. Dentro do octógono, em entrevista ao Michael Bisping, ele que é malandro, calejado, sabe como o esporte funciona, não mirou em um atleta ranqueado, no décimo do ranking ou no quinto, mirou logo no Enri Serrudo, o campeão do peso galo. Detalhe, o Serrudo, que é outro que entende como o mundo funciona, já tinha dito o nome do Uriah Faber depois de vencer o Marlon Moraes, então o Califórnia Kid meio que retribuiu o favor. No Twitter, Serrudo tratou de esquentar a treta da seguinte forma, abre aspas, Cuidado com o que você deseja, princesa das tranças, você pode ser a próxima lenda a dobrar o joelho ao triple C. E aí foi ladeira abaixo. Zé Baixaria Faber disse que botaria seus nozes no rosto do Serrudo quando ele tivesse deitado no tablado e o Serrudo tratou de chamá-lo de Senhor Segundo Lugar ou Senhor Medalha de Prata. Pra quem não sabe, apesar dessa pequena promoção, eles têm uma relação bem amistosa. Inclusive, quando o Serrudo saiu do circuito do wrestling, ele foi treinar um pouco na Team Alpha Male. Tem até vídeos circulando nas redes sociais, de um elogiando o outro, dando tapinha nas costas e por aí vai. Mas Renato, é sério que o Faber, que não era nem evento de Fight Night, vai chegar causando assim e já recebeu o Tyrell Shot da categoria? Realmente seria uma furada de filas sem precedentes na história do UFC. Até o Dan Henderson, quando pulou todo mundo e enfrentou o Michael Bisham pelo Cinturão dos Médiuns, era o décimo terceiro no ranking. E o Rick Simmons, por mais promissor que é, continua sendo ainda, não era nem ranqueado no peso galo. Dana White já disse a TMS essa semana que o próximo compromisso do Henry Serrudo será no peso mosca. E lá pro início de 2020, uma vez que ele fez uma cirurgia no ombro pra corrigir uma lesão. Então, o próximo adversário do Serrudo vai ser o Joseph Denavides, do desafiante número 1 até 57 quilos, que é o último cara que o venceu. Vale lembrar que o UFC decidiu manter o peso mosca depois da vitória do Serrudo sobre o Marlon Moraes. Inclusive, já renovou o ranking, contratou novos lutadores. Então, boa notícia pros caras dessa divisão. E depois, talvez lá pro meio de 2020, ele vai pegar o desafiante número 1 do peso galo, que deve sair de uma luta entre Aljamã e Sterling, número 2 da divisão, contra o Peter Yan, russo número 4. Inclusive, o Sterling teve recentemente no podcast do Joe Rogan pra dizer que já sondar, o UFC já o sondou pra fazer essa luta em Moscou. Vai ter um card lá no final desse ano. Ele disse que não quer muito ir, por causa dos impostos, tá em território inimigo, mas que o Peter Yan provavelmente será o seu próximo rival. Mas também não se enganem, por mais que o Faber não vá receber um Tyroshot no curto prazo, aí num período de 6 meses a 1 ano, ele também não vai precisar fazer o trajeto que um atleta qualquer faria. Ele não vai ter que vencer 4, 5, 6 lutas consecutivas, ou passar por um caminho dos mais difíceis. Pelo contrário, acho bem provável que o UFC olhe aí pro Top 15, pince um casamento que seja afeição pra ele, e com mais uma ou, no máximo, duas vitórias, ele já chegue lá. Olha só, ele venceu o Rick Simon, que não era ranqueado, e já estreou no ranking na 14ª posição. Sua bolsa pro UFC Sacramento foi 340 mil dólares. 170 pra lutar, 170 pra vencer, mais os 50 mil de bônus, quase 400 mil dólares. Ouso a dizer que o duplo campeão Henry Cerrudo não fez tudo isso contra o Marlon Moraes, e se fez foi nessa vizinhança. É o simples conceito de oferta e demanda. Entre WSC e UFC, o WSC era o maior evento do mundo pros pesos mais leves naquela época, o Faber é promovido, né, tá diante dos holofotes há 12 anos. É um atleta extremamente competente, com 19 vitórias nesses dois eventos, e um cara extremamente carismático, é um personagem, é gente boa, já fez muitos turfs, então é conhecido do fã, é muito mais popular do que qualquer outro peso galo. Então ele atrai mais gente pra assistir suas lutas, tem mais gente que se importa com ele, e ele continua sendo competente tecnicamente. Antes de se aposentar, ele perdeu pro Frank Edgert com 66 quilos na categoria de cima, pro Dominic Cruz e pro Jimmy Rivera, que são três tops mundiais. Acho que hoje ele venceria o Marlon Moraes, o Peter Yan e o Henry Cerrudo? Não, não acho. Mas eu acho que sim, ele pode ser competitivo contra todos esses. E o Faber de volta a essa categoria, é uma situação de ganha-ganha, ele faz o bolo crescer pra todo mundo, traz mais atenção pro peso galo. Pense pelo lado do Cerrudo, quem que ele prefere enfrentar no momento? Um capeta como o Peter Yan, que mal fala inglês, e é anônimo pro público médio, é uma luta duríssima, ou um Uriah Faber que na teoria é uma luta mais fácil pra ele, e que vai lhe render muito mais dinheiro. Porque o Cerrudo, como campeão, tem direito a uma pequena porcentagem da venda dos pacotes PPV, e o Uriah Faber traz público. Pro UFC, que é uma empresa com sócios, que depende de acordos comerciais, que tem uma lista de funcionários enorme pra pagar, que precisa fechar os balanços no final do ano, quanto mais gente assistindo, melhor. Muitos fãs têm dificuldade de diferenciar o mérito comercial e o mérito esportivo. O mérito esportivo é você ir lá e ganhar. O mérito comercial é você botar bundas na cadeira, fazer pessoas assinarem os pacotes do combate, dos PPVs e por aí vai. Se você consegue unir o útil, o agradável, o perfeito. Você é o pacote completo. Mas na história do esporte, muito poucos tiveram essa habilidade. Geralmente um é um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. E o Faber é sim um cara que consegue unir um pouco dos dois com relativo sucesso. Então tem que respeitar o vovô da Califórnia, e não vai ter mimimi nem chororô. Se ele conseguir espremer mais uma vitória ou até no máximo duas vitórias, vai ter tiro shots pra ele sim. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Tô de volta com força total. Vou tentar fazer mais vídeos nos próximos dias. Talvez dois na sexta-feira, um no sábado. Sábado tem evento também. Vai ter resenha sobre a luta do Rafael dos Anjos. Então, muitos vídeos nos próximos dias. E semana que vem tem o retorno do Famigerado Top 6. A segunda edição que vocês me pedem bastante. Então, se inscrevam no canal pra não perder nada. E acompanhem o 6Round no Instagram. O link é o primeiro aqui na descrição. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.